Finalmente 2017, e a pergunta é, você quer aumentar as suas vendas em 12,4% este ano? No início do ano passado, a grande máquina online Google solicitou à empresa Forest Research uma pesquisa de mercado que projetasse as vendas online daqui a 5 anos. Então até 2021 foi feita uma projeção de vendas online e o resultado foi extraordinário. Foi um crescimento de vendas online de 70% e isso vai dar 14,2% ao ano. Já pensou esse crescimento no seu negócio? Esse crescimento de 70% daqui a 5 anos vai representar 375 bilhões. Então é uma grande fatia que você tem que correr atrás. E nesse mesmo período, o início de pessoas na internet vai crescer drasticamente. E o número de pessoas que estarão realizando a sua primeira compra online vai representar 27 milhões. E isso será praticamente 44% dos internautas. Hoje, 30% dos internautas realizam compras na internet através de smartphones. Dentro desses 5 anos, as compras realizadas com smartphones serão representadas por 41%. E isso, em reais, vai representar em cerca de 35 bilhões. Já pensou você fazendo parte dessa cadeia, recebendo, promovendo seus produtos na internet, onde os internautas, onde as pessoas com acesso possam comprar o seu produto e divulgar a sua marca, compartilhando nas redes sociais, enfim, é muito interessante. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas lojas, muitos estabelecimentos, muitas pessoas que não estão presentes no mundo virtual ainda. Tem muita loja que não tem site, que não tem redes sociais. As pessoas, quando elas querem comprar alguma coisa, A primeira coisa que elas fazem é pesquisar nas redes sociais. Se tem o site, se tem descrições sobre o produto, se tem vídeo falando sobre o produto, sobre a loja. Tem muitas pessoas que têm vergonha de entrar dentro de uma loja só para dar uma olhada no que tem dentro da loja. E você pode mostrar a sua loja através de um vídeo. Hoje, dentro da plataforma YouTube, possibilita você divulgar a sua loja, a sua marca, seus produtos, seus serviços. É muito fácil, é muito interessante para o seu negócio. Só que só isso não basta. Eu conheço vários empreendedores que estão fazendo vídeo, colocando no YouTube e dentro de um ano não conseguiram mais do que 100 visualizações. Alguns estourando 200 visualizações. É muito pouco. Por que? Porque é necessário ter conhecimento para divulgar a sua marca, divulgar o vídeo para as pessoas interessadas, as partes de segmentação. Então, se você tem interesse em divulgar a sua marca, o seu produto, o seu serviço, dentro da internet, você pode entrar em contato comigo através do e-mail que está aparecendo no vídeo. Eu vou estar respondendo e tirando todas as suas dúvidas, passando todo o roteiro de como podemos promover o seu negócio dentro da internet, dentro do canal Portal de Negócio. Esse canal foi criado para você divulgar a sua marca, o seu produto, o seu negócio. E claro, com a minha ajuda, o seu negócio vai crescer muito mais. Por que? Porque eu vou segmentar o seu vídeo para as pessoas que estão procurando pelo seu produto na internet. E isso vai potencializar o crescimento do seu negócio. E eu te pergunto, você vai esperar todo mundo anunciar seus produtos na internet, começar a ter um aquecimento na internet para depois começar a divulgar seus produtos? Ou você vai começar a divulgar os seus produtos, a sua marca, o seu serviço, agora que o negócio já está caminhando, mas que o barco ainda não está cheio? Você pode estar divulgando, criando novas ferramentas dentro dessa plataforma Portal de Negócios. Garantir o seu espaço na internet. Se você não tem site, não tem problema. Se você não tem redes sociais, não tem problema. Dentro do Portal de Negócios, você vai poder divulgar o seu negócio, a sua marca, os seus produtos. As pessoas irão achar você com muito mais facilidade e entrar em contato e começar a consumir os seus produtos. E foi pensando nisso que eu criei o canal Portal de Negócios. Você pode entrar em contato comigo e fazer a divulgação do seu negócio e fazer o negócio acontecer. Agora, se você já tem um conhecimento sobre internet, sobre como criar vídeos, editar, masterizar e tudo que envolve a criação de um vídeo, mas não sabe como divulgar o seu negócio através de vídeo, você não sabe alavancar o seu vídeo na internet para que ele tenha um boom de visualizações, onde os clientes começam a entrar em contato com você e ter aquela enxurrada de vendas? Estou deixando na descrição desse vídeo o link do treinamento YouTuber para Negócios, do meu grande amigo Gabriel Hockenbar. Você vai ter todas as orientações de como alavancar o seu produto, o seu vídeo dentro do YouTube e ter os retornos e algumas orientações a mais de como promover e, enfim, criar do zero o seu vídeo para que você possa sempre estar postando algum vídeo, alguma promoção, alguma coisa a mais dentro do seu canal. Claro, se você não quer ter trabalho, o canal Portal de Negócios está aqui para te auxiliar. Fique à vontade, entre em contato no meu e-mail, mande suas dúvidas. Para finalizar, não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber os novos vídeos sempre em primeira mão. Aguarde seu e-mail e vejo você no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!